E aí, beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para trazer uma partida de X-Men do Mega Drive, um jogo que foi sugerido pelo meu camaradão Sirius Aragorn lá na comunidade que eu abri esta semana para o pessoal que curte o canal, que se chama Velberan in Miracle World. O nome é jacu pra caramba e fica mais jacu ainda quando eu falo assim. Mas enfim, abri essa comunidade aí para conseguir conversar melhor com vocês, passar notícias e também para vocês aí postarem suas próprias coisas. Conhecer gente nova e essas coisas que uma comunidade boa faz. E já entrou bastante gente lá, apesar que é a primeira vez que eu estou divulgando a comunidade em vídeo. E também já pediram bastante jogo aí para aparecer no canal. Eu vou trazer alguns deles em gameplay. E o primeiro então é esse aqui que na verdade eu já conhecia, já joguei muito, já aluguei muito esse negócio apesar de eu nunca ter fechado. Vamos começar o gameplay aqui que vocês já vão entender o porquê. Então o negócio aqui é mais ou menos o seguinte. O Magneto resolveu inovar aí e mandou um vírus para zoar com o computador que gerencia a sala de perigo dos X-Men. Aí a sala de perigo eu tá colocando um monte de coisa perigosa lá pra caramba pra eles e eles têm que resolver o bagulho. Parece que mais para o final do jogo a história meio que muda, eu não tenho certeza. Até porque eu nunca fechei ele, né? Mas pelo menos no começo é assim mesmo. E com o que que vamos aqui? Vamos com o Boberini. Por que? Porque ele é o pior de todos. O Boberini ficou muito, muito ruim, muito zoado mesmo nesse jogo. Nem mostrei ali pra vocês, né? O que tem aqui é o Gambit, o Noturno, se eu não me engano em português o nome dele é assim. E o Ciclops e o Wolverine que tá aí, né? Então a gente já entrou aqui na primeira fase que tá emulando a terra selvagem, a terra do casar, cheia de dinossauros, selva e tudo mais. Então o Wolverine aqui é ruim por quê? Porque ele bate com a mãozinha só, aqui. Não tem nada de especial nesse cara. Claro que ele tem o poder mutante dele que faz as garrinhas aqui, ó. Sneak! É isso aí. Só que quando você faz o Sneak aqui, solta as garrinhas, ele ganha bem mais força, ganha esse girinho doido aqui. Só que cada golpe que ele dá gasta um monte de poder mutante. Vocês estão vendo ali em cima a barra azul? Esse jogo aí é daqueles jogos do X-Men que a gente tem limite pra usar o poder mutante do pessoal. Imagina, né? O legal dos X-Men é justamente usar os poderes deles, mas aqui a gente tem um limite, um limite bem triste pra isso. Principalmente com o Wolverine, né? O que que tem a ver o cara gastar a força dele de usar a garra? Quem conhece o Wolverine sabe que as garras dele não tem nada a ver com o poder mutante. E fora que, pelo menos até onde eu me lembro, ele não tem a regeneração, que é o poder mutante de verdade dele. Ou pelo menos era nessa época, né? Já faz um bom tempo que eu parei de ler quadrinhos, principalmente os da Marvel. Não sei como é que tá a bagunça aí. Mas enfim, o Wolverine tá bem porcaria. Eu vou trocar aqui então para o Gambit. A gente pode trocar durante as fases, só que tem um limite, certo? Se eu não me engano, nessa fase aqui o limite são três trocas. Então aí está o Gambit e eu acho que é um personagem que há o pessoal mais novo e talvez não conheça. Se eu não me engano, ele não apareceu em nenhum filme dos X-Men. E aí caí e a Jean Grey boazinha foi lá e me salvou. Felizmente, tem isso. Os movimentos do Gambit aqui são bem legais. Ele dá ataque com bastão, que tem um bom alcance. E tem um pulo duplo. Se eu não me engano, o Cyclops também tem. E o poder especial dele é, como era de se esperar, jogar cartinhas. Isso daqui não funciona assim, grande coisa, mas é que quebra um gado. Também gasta poder mutante gigante. Enfim, na verdade, a gente nem pode usar o poder direito, porque já acaba, tá? E é difícil de recarregar esse troço. Ele carrega um pouquinho por tempo e de vez em quando a gente acha alguns itens aí que também carrega. Agora, qual que é o fator de dificuldade do jogo? Se a gente morre com carinha, ele não volta mais. A gente morre, a gente volta lá pro começo da fase, tem que começar tudo negócio de volta. E a gente não pode mais selecionar esse cara que morreu. Também não tem vida extra e nem nada disso. Então vamos dizer, assim, que são quatro vidas que a gente tem. Só que essas quatro vidas são os personagens nossos aí, que é bem complicado. Se eu não me engano, mais pra frente no jogo lá, todo mundo ressuscita de volta pelo menos uma vez aí, o que já dá uma facilitada, né? Mas mesmo assim, o jogo é um terror de difícil. A jogabilidade dele também, fora o problema aí com os poderes deles, que não tem como. É jacu isso, assim, eu não sei o que passava na cabeça do pessoal nessa época. Tiveram outros jogos dos X-Men que tiveram essa barra de poder aí que não tem explicação, não tem lógica pra ter um negócio desse no jogo. Mas enfim, tá aí a gente tem que aguentar e aqui já volto a falar porque a gente vai ter o primeiro sub-boss-fight aqui com o Juggernaut. O Juggernaut aparecendo aqui pra dar uns coros na gente. Eu vou chamar aqui uma assistência, que tem disso também no jogo, que é legal. Esse daí é o Arcanjo. Deixa eu ver se eu jogo mais uma cartinha nele aqui. E volta aqui, velho. É, não dá pra se esconder nas árvores também porque ele chuta a gente de lado. Aff! Olha eu levando um coro aqui. Beleza, consegui destruir. E destrói, o cara simplesmente desaparece, né? Vamos trocar aqui pro Noturno, antes que eu me dê mal aí, que o Gambit já estava nas últimas aí. Mas o que eu estava falando lá então do Gambit, que muita gente eu talvez não conheça muito bem ele aí, principalmente os mais novos. Os X-Men tinha um desenho que passava na Globo, mais ou menos na época que saiu esse jogo, né? E, putz, eu gostava pra caramba desse desenho aí, sempre assistindo, perdia um episódio. E foi aí que eu comecei a gostar dos X-Men, porque antes eu só lia os de Bis do Homem-Aranha. Eu achava os X-Men meio esquisitos, não conhecia ninguém lá e não lia. Daí, começou a passar esse desenho, desenho de super-herói, né? Comigo mesmo fui assistir, legal pra caramba. E aí fui conhecendo os personagens. O Gambit era um dos que estava nesse desenho. Ele é um francês aí, que tem o poder de energizar objetos e jogar e explodir nos caras. Ele costuma usar cartas de baralho para isso. O poder do Noturno é o teleporte. Aqui no jogo ele também tem isso, né? Que é esse aqui. Que ele deveria se teleportar pelas paredes, mas na verdade ele meio que se teleporta quando quer. E aí a gente já tá no primeiro chefe. E aí... 3 10 1 10 1 10. Resulta 11. Resulta 12. Resulta 13. Escuta 13. Resulta Eu realmente não gostei muito, não. E o Noturno aqui já está morrendo. Estou levando um pau aqui da chefe enquanto estou batendo papo. Deixa eu ver. Eu vou pegar o Ciclope aqui. E o Ciclope eu não mostrei ainda. E o Ciclope, adivinha o que ele faz, né? Caramba, a mulher não me deixa chegar perto dela, meu. Pô, tia, para aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer o Arcanjo aqui de volta para dar um help. Falta um. Aí, foi? Foi. Beleza, vencemos a primeira fase. Vamos ver se eu for a primeira fase. Volta aqui para a sala de perigo. A gente pode recuperar um pouco das nossas energias enquanto a gente está aqui destruindo essas bolinhas, certo? A gente tem que procurar essas bolinhas e bater nelas bem rapidinho, porque a próxima fase já vai começar. E é isso aí. A energia não se recupera sozinho, não, tá? A gente tem que pegar os itens durante as fases ou só na recuperação aqui na sala de perigo. Pior que eu acho que nem vai dar para trocar aqui, não dá mesmo. A gente vai voltar para o computador e ver se dá tempo. A gente vai entrar para tudo. Certo! A gente pode recuperar essas bolinhas, mas eu vou a casa até o próximo. A gente vai recuperar suas vidas daqui. A gente vai recuperar seu a tralada. Não, então, abriu gente. É? A gente vai recuperar sua energia. X-Men 2 The Clone Wars E já era desenvolvido por outra produtora. A jogabilidade era bem diferente. Está bem melhorada, na verdade, a jogabilidade, só que... Putz, eu nunca curti muito aquele jogo. E só quando eu estava revisitando ele agora, para fazer o vídeo, que eu fui descobrir porquê. E, na verdade, o que eu curti mesmo desse jogo, a jogabilidade dele é bem ruimzinha, tá? Os gráficos deles são bacanas, até as músicas de algumas fases são legais. Não de todas, só que os efeitos sonoros do jogo são lastimáveis, né? Eu acho que vocês estão ouvindo aí, tem algumas coisas que, putz, parece coisa de PC usando o speaker, né? Aquela coisinha que fazia aqueles pi-pi-pi lá dos jogos antigos de DOS de PC, horrível. Até as placas de som daquela época lá já fazia efeitos sonoros melhores do que desse jogo. Mas o que é bom nele mesmo é a dificuldade, né? Apesar do jogo ser difícil pra caramba e dar uma raiva desgraçada, É aquele tipo de desafio que dá vontade de você superar. E foi por isso também que eu aluguei ele tantas e tantas vezes aí. E fora que, apesar de não ser da mesma produtora, ele me lembra um pouco o Spider-Man vs Kingpin, que... Eu já fiz o review dele aí faz tempo, vou deixar o link na descrição também. Que é o meu jogo favorito do Homem-Aranha. E ele é tão difícil quanto e tão esquisito quanto, assim, o estilo dele, né? Não é um estilo muito convencional de jogo. Então talvez aí, até por essa familiaridade aí, eu acabei me identificando mais com ele. Mas enfim, é um jogo bem bacana até, tá? Não é o melhor jogo dos X-Men e tal, mas dá pra se divertir bem com ele. Bem, antes de sair o vídeo, eu queria recomendar pra vocês a entrevista com Daniel Piscina, que saiu lá no canal Snestalgia. Entrevista que eu fiz parte, né? Eu não só tava ao vivo com o pessoal lá, ajudando na entrevista, mas também ajudei aí no roteiro, com a produção e tudo mais. Esse cara aí, se por acaso você não sabe, ele foi o ator que fez as capturas do Johnny Cage e dos ninjas dos dois primeiros Mortal Kombat. Ou seja, o cara é o caro do Mortal Kombat, né? Entre os atores lá. E a entrevista foi sensacional, ele respondeu um monte de coisa bacana pra gente. Falou sobre o verdadeiro motivo dele ter saído da Midway, falou sobre os outros projetos dele, contou curiosidades da produção do Mortal Kombat, foi um negócio muito legal mesmo. É uma entrevista em duas partes, eu vou deixar aí na anotação a da primeira parte, né? A segunda vocês acham lá no canal do Ruanda, lá no Snestalgia, já vai tá linkado no vídeo lá provavelmente. E pra quem tá no tablet ou celular aí, vai estar na descrição também, beleza? Então é só procurar lá. Então assiste lá também, e não esquece de comentar, né? Vim pelo Velberã lá no vídeo. Vamo entupir a caixa do cara lá de comentário, que com um feito desse aí, entrevista com um mito internacional dos games, não é pra qualquer um, né? Mas antes de ir pra lá, não esquece de clicar no gostei, adicionar o vídeo aos seus favoritos, para dar aquela força para o canal, e de se inscrever também, caso for novo por aqui. E entre lá pro grupo do Facebook também, caso você use o Facebook, que tá legal pra caramba, se você não usa o Facebook, no G+, a gente tem a Retro Gamers Brasil, que também é legal. O link de tudo isso daí tá na descrição, a descrição aí tá forrada de link, não deixe de visitar a descrição, porque a descrição tá legal. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou!